Oi, tudo bom? Eu sou o Ovo. Bom, galerinha, há algum dia atrás eu fiz um vídeo respondendo a pergunta de vocês. Então, se você não viu, clica aqui no lugar que, meu, ficou muito top o vídeo. E, meu, vocês curtiram pra caramba mesmo, mano. Foi muito legal, mano. Teve um feedback muito legal de vocês. Então, meu, se vocês estiverem curtindo essa ideia de respondendo perguntas, deixe sua pergunta aqui embaixo também, mano. Deixe seu like desde já, beleza? Que medo. Ó, um sonho fora do YouTube. Cara, um sonho fora do YouTube que eu tenho é, mano, de um dia poder dar, tipo, uma casa, um carro, uma... Mano, isso tudo é super foda pra minha família, tá ligado? Então, é isso. Ai, puta! Mano, você não jogou alguém pra mim. Eu falei pra galera lá atrás do vídeo que eu ia jogar. Ah, mano. Desculpa. Eu vou matar você, irmão. É porque acontece. Isso é como aguentar o Luiz perguntando. Por quê? Agora que é um dia que eu ainda dava. Fala, oi! Olá. Sou grosso. Você tinha bastante amiga na escola? Não. Amiga? Também não. Não. Amiga não. Eu tinha muita amiga, mano. Eu não tinha amiga. Eu tinha. Pior que eu tinha. Você era o garanhão, você era o... Não, só pra... Se fosse pra conversar, era pra fazer o trabalho inteiro. Vou conversar o quê? A toa? Pra conversar? Não gosto de conversar. Você conversa contigo. Hoje é diferente. Hoje eu já consigo. Vou conversar. Não, 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 não. Bom, vamos lá, é porra do seu ataque de rir. Qual menina da DR você pegaria? Cara, falar pra você que as meninas da DR, elas são minhas amigas. Não é nenhuma, cara, não é nenhuma. É amizade, cara, tipo, tu tem que separar a amizade de menina que você quer ficar, namorar, pegar, tá ligado? Mentira, é porque é tudo feio. Por que você é dor e retardado? Cara, porque eu como muito porque eu sou doente da cabeça, só por causa disso. As pessoas ainda acham que o bichão é maior de gordo, vai me ofender. Por que você criou o canal? Cara, o meu canal, pra quem não sabe, ele tem o nome Gamers Unbelievable, por quê? Há uns 4, 5 anos atrás, eu resendi o Luiz, não esse Luiz, um outro Luiz. A gente, mano, tava de boa jogando o MW3 ainda, mano. Ele falou, mano, vamos criar um canal? Mentira, a gente tava jogando o Combat Charms. Falou, vamos, mano, vamos. Aí a gente criou os 3, tá ligado? Gamers Unbelievable. Unbelievable, porque no Combat Charms, tá ligado? Quando você matava mais de 6, dava Unbelievable. E foi por causa disso. Aí era eu, Rezende, mais um. Não tinha um, mas eu tinha o Rezende, viu? Aí, mano, ao longo do tempo o Luiz saiu, aí ficou eu e o Rezende. Aí a gente falou, mano, vou criar só o meu, mano. Você pode ficar com isso pra você. Aí eu fiquei com esse e foi isso. Qual a sua série preferida? Cara, a minha série preferida atualmente é Flash. Mas, mano, de todas as séries que eu assisti, a que eu mais curti, mano, que eu mais, mano... Eu falo, mano, eu veria de novo. É Supernatural, mano. Mano, eu amo Supernatural. Top 5 meninas bonitas da ADR, cara... Vamos lá, então. Top 5 temos o Luiz. E Top 4, o Pedro. A Miss... E eu sou mais bonita, Copino. A Miss, a Bibi e a Fox, na minha opinião, tá ligado? Bom, galerinha, a última pergunta é... Dou like ou não dou? Então é isso aí, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o like. Se você gostou do link embaixo, que é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E é isso aí. Se você gostou, se inscreve no canal pra acompanhar mais vezes. E ativa o sininho, beleza? Então é isso aí, galera. Tchau, tchau.